Alvorada clareia, o alma se pareia, não há grilhão, o pássaro prateado, O vibrato ressoa, abre teu caminho, a febre de rato acabou, sai do ninho, quer te ajudar os cabos, Quem hoje rasteja amanhã hoje, aioba jurema, obalua e xangô, nos campos de malva rosa, seja bem-vindo filho de Olorun. Filho de Olorun, filho de Olorun, esse é o despertar. Seja bem-vindo.